Aqui, ó É Hoje vai ser o nosso A nossa pousada vai ser aqui hoje Aqui é o lugar bonito, pessoal Olha só Bananal aqui Nós estamos na beira do Rio Madeira Aqui é o lugar bonito, olha só As margens Rio Madeira Vamos estar fazendo ali A manobra Ele está com cara de chuva O Rio está baixo, olha só O Rio está muito baixo O Rio está bom Vamos ver Olha só Chegando aqui na beira do Rio Encontrei duas senhoras aqui Olha só Aqui tem muito pium Olha só E uma é a Crede E a outra é a irmã Tatiana Olha só Olha só Nós estamos aqui no Rio Madeira E o barquinho está subindo para Porto Velho Para o Maitá Daqui para o Maitá seis horas de viagem subindo E o barquinho vai chamando na catraca Já está na palheta Não está brincar isso Puxa, tu está Passa o referente Está gravando? Está gravando Não acredito Amor E aí Eu quero a minha linha para me jogar aqui Arruma aí logo A minha linha, por favor Tá Calma que nós vamos pegar aí um Olha aí, ó Ó Te prepara Segura com força Que o peixe vai ser grande Olha aqui Nós estamos na beira do Rio Madeira Um abraço aí para todos os pessoal do canal Pescaria na Estrada A caminheta está lá em cima Estamos aqui na beira do Rio Madeira Na comunidade, ó Olha o Clóvis Olha o Clóvis Fiz gol agora, minha Fiz gol um Corre Cadê ele? É grande É grande É um monstro É monstruoso Olha Chega ele vem enchiando Olha É grande É grande Olha o tamanho do mosquito No canto da boca Esse tu foi buscar lá embaixo Cuidado Esse foi lá Pessoal que usa óculos Aí a gente enxerga o tamanho do peixe Agora se eu não tem o óculos Olha meu dedo aí, rapaz Você me respeita, cara E quer acertar o dedo dele Eu estou tentando te tirar do anzol aí Você está querendo me lascar a minha vida? Olha só A irmã Cléde fisgou também? Fisgou, amor? Cadê? 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 Puxa, puxa, puxa E aí? Não, eu quero a minha linha E eu pensando que eu tinha fisgado Cadê o peixe? Cadê o peixe? Cadê o peixe? É Corre, corre Cadê o peixe? Esse que eu perdi agora Grande Então você tem que ficar bem mais atento Vou bem Calcular assim Quando ele puxar Isso é moado É É? Cara, senti o peso Mas o bicho não está fisgando não É um pirarara, um pintado João branco Vou pegar mais um aí Vê aí? Ele pega, mas não fiz Então eu mandei Vou pegar mais um Agora vem, garoto Agora Segura Segura mesmo Agora que vem Tu fica aqui em vuléragem Eu vou te mostrar aqui Olha o tamanho do grande Do bruto Olha só do gigante Viu aí? Aqui é fera, pai Aleloia Opa Ah? 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 Tá querendo beijar o feio Ah? Ah? Vai, Lu Olha aí, ó É Mande Ó o esboto Fazer 319 de a pé Depois quando chegar no rio Não sei agora se é no gaposo Aí descer de barco De caiaque E o rio Opa Opa Mais um, mais um, mais um Esse aqui está zangado Vem quietinho Não fica pulando Não, que o boto está de pertinho Pode te pegar Bora, galera Bora Isso aqui Ah, sacou Interessante Homem Rapaz Eu estava feliz já Porque eu tinha Travado o bruto O bruto sacou Vamos atrás do outro agora Vou pegar esse de lá De baixo Da canarana Ele está dormindo Vou acordar a corda Para te ser fisgado Vem cá Olha os botos Bem aqui Estão fazendo a pescaria dele Olha Opa Opa Bem ali assim Enfim os botos Ah Quase Bichão Pesou na linha Colos Vou buscar esse De baixo Da canarana Opa 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 É isso aqui Ah, sacou Não acredito Tu tem que ficar quietinho Só puxar Tá, tá, tá Olha Engatou no outro Ah Engatei numa linha Que parecia Que parecia a minha Que parecia a minha É verdade Porca Porca Ele é gay É outra linha Né, tô, não? É É outra linha Quase É outra linha É outra linha É outra linha Que parecia a minha Ixi, amor, tá enrolado. Aonde? O que foi isso aí que pulou aí, amor? O bicho enrolou. Agora eu já posso ensinar o que ele tá. Esse aqui? Me dá aqui. Me dá aqui. Esse tá gravado, tá? Tá seguro. Tá seguro, tá seguro. É o seguinte, prepara. Que hora, agora, das todas poderosas. Esse fisgado. Olha aí, ele se fisgou sozinho. Vem, 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 garoto. Não, socorro. Não, ele tá fisgado, papai. Vem. Esse vem de baixo da canarena. Esse aqui, ó. Olha aqui. Esse é bruto, hein? Esse é grande, ó. Filma aqui, amor. Ó. 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 E vou te falar ainda. Ó. Daqui a pouco ele tá fisgando aí até Candiru. Esses aqui que tão dormindo debaixo da canarena, eu tô trazendo tudo, pessoal. Ó, esse aqui é João Branco, ó. Eita, glória a Deus. A minha linha, ele tá fazendo um salseiro, assim. Ah, soltou. Agora, agora eu vou tirar a pegadeira. Olha aí, pessoal. Ó. Você mandia? Agora eu vou tirar a pegadeira aqui, ó. Esse aqui é João Branco, né, Flávio? Sem ferrão? É. Parece. Ué, mandi, parente. Não, parece que é um facho, né? Conhece como mandi facho. Ele não tem ferrão. Ah, é? Parece que não é. Olha, tu se comporta aí que agora tu vai virar cozido, assado, parente. Assadinho. Se ele quisesse, ele ia sair daqui, ó. Porque ele engoliu o zanzó, o mesmo foi com tudo. Ora. É hora. Alexandre, é poderosa. Poderosa. Tá aprendendo, Marcos. Tá ensinando. Cantar a musiquinha. Não, hein, esses dois. Tá dancinha, tá fazendo musiquinha. Agora, pômo. Não, é. Não solta o peixe. Eu tô filmando. Olha aí. Góvis. Mais um aqui, pessoal. Aqui é o seguinte. Ou vem ou vem, pai. Já tem outro fisgado aqui. Eu vou já buscar. Pera aí. Deixa eu levar lá, mano. Deixa eu levar. Agora é hora. É hora. Descende, poderosa. Saindo de barco. De barco, treinando. Vai, gente. Eu vou levar. Tá. Obrigado.